Olá amigos, aqui é o Arthur novamente, vou deixar aqui uma dica rápida hoje sobre essa balança Black & Decker que acontece, as vezes a gente troca bateria ou alguma coisa acontece aí e ela começa a mostrar o peso em libras que para a gente aqui no Brasil não é legal né, então como você faz para voltar o peso para quilos se você ligar pelo botão aqui não vai dar certo, então você pode pisar nela ou você vem com a mão aqui e aperta o pezinho, segura, aperta ele bastante, você vai ver que ele vai dar um estralinho na hora que ligou você aperta o botão 7 aqui ó, esse botão 7 e você vai ver que ele alterna entre quilo e libra, ok? então é isso aí, aí você deixa em quilo, aí pode usar a sua balança normalmente beleza? então, para quem tiver sido útil aí, por favor, deixe seu like compartilhe com outras pessoas que tiver essa balança, para elas conseguirem encontrar também eu tenho outra dica nesse vídeo, que é aquele erro de bateria baixa eu vou deixar até aí, na descrição aí também nos cards quando dá aquele erro de bateria baixa, mesmo bateria estando nova aí pode ajudar vocês também a resolver esse problema um problema relacionado à luminosidade do visor aqui é um problema de projeto, na minha opinião eu diminui bastante a luminosidade do visor com a alteraçãozinha lá e com isso a bateria dura, já tem uns 4, 5 meses essa mesma bateria nessa balança aqui, tá certo? então é isso aí, grande abraço!